Música Depois de mostrar a estrutura da 17ª edição do Rio Preto Holdel Country Bulls, esclarecer como é feita a avaliação dos competidores e mostrar um pouco da vida das mulheres de peão, o Diário Web aproveita a quarta noite do evento para falar sobre quem trabalha dentro da arena. É o caso do educador físico e fisioterapeuta Gustavo Martins de Oliveira, que há cinco anos trabalha no mundo dos rodeios. Aqui na arena é feita toda uma preparação, atrás dos brets nós trabalhamos com bandagens rígidas e as elásticas. As bandagens elásticas são as bandagens coloridas, que é utilizado na região do músculo, onde o peão está com dor. E isso auxilia muito ele montar. Igual o jogador de futebol utiliza a bandagem no tornozelho e no joelho, o peão de rodeio utiliza a bandagem no punho e no cotovelo. Então ele também tem esse recurso, que é bem interessante a eles. E quem é mais louco? Quem monta no touro? Ou aquele que se joga na frente do animal para proteger o peão caído? A resposta é muito difícil, mas segundo o Salva-Vidas Lucas, Bela e Teodoro, é preciso paixão pelo trabalho. A função do Salva-Vidas é não deixar que nenhum acidente aconteça com o competidor. A partir do momento que abriu o porteiro a gente já começa a trabalhar. E tem que estar atento a todo momento, porque não é só depois dos oito segundos que a gente trabalha. Às vezes o peão cai e a gente já tem que estar ali para não deixar que nenhum acidente aconteça, que ele saia da arena bom para estar montando no outro dia. Há 12 anos, o fotógrafo André Silva faz as imagens oficiais do circuito PBR de montarias em Touro. E conta que já precisou de ajuda médica algumas vezes. Bom, acho que todo mundo que trabalha com rodeio, que não monta, tem vontade de montar. Como não tem coragem, arruma outro serviço dentro do rodeio. Fiz muito estúdio, outros trabalhos com foto, é muito diferente, porque aqui tem um boi correndo atrás de você. É uma adrenalina, mexer com animal é diferente. Já saí de ambulância várias vezes. Antigamente, eu trabalhava com lente menor, na época do filme. A gente não tinha uma lente boa, que você ia ficar longe, um flash legal, a gente trabalhava muito próximo. Então, eu já sofri vários acidentes. Quatro mais graves, assim, de quebrar perna, braço e equipamento. Mesmo quem está na arena para garantir a diversão do público, acaba correndo riscos, como é o caso dos palhaços e do locutor, que além de relatar o que acontece na montaria, também é responsável pela animação de quem assiste. Tem que estar sempre preparado para correr. Eu não abuso. Nunca aconteceu de um touro me pegar, mas espero que não aconteça. É perigoso, realmente, mas eu sempre estou para trás, procurando estar perto da cerca e tal, para não ter acidente. Eu acho que o show não é o meu. O show é um dos competidores e dos animais. E eu procuro estar aqui dentro para vibrar junto e trazer o meu sentimento de fã do esporte para quem está assistindo. E quem veio assistir ao show do Gustavo Lima na quarta noite do Rio Preto Rodel Country Bulls foram os ex-BBBs Ana Amara e Yuri e a modelo Nicole Balls. Incrível! Eu estou impressionada, porque eu vi muita matéria falando sobre o rodeio, mas eu não tinha noção da proporção. Aí quando você chega aqui, você vê a quantidade de pessoas, os camarões da organização, a cara da riqueza, viu gente que aí não vem esse ano, não passa o valor de ver aqui, velho. Eu sou goiano. Eu nasci em Goiânia, até de sertanejo. Gustavo Lima, todo mundo mora lá. Então, eu nasci escutando isso. Gosto de vários outros tipos de som, música, mas eu aprendi a gostar desde criança. Não tem como, está na minha veia. Ah, eu sou suspeita de falar, porque eu sou caipira e meus sotaques são paranaenses. Então, eu vivi desde pequena nesse mundo sertanejo e o rodeio, ele preenche meu coração, minha alma. Estou muito feliz de estar participando aqui do evento. Acho que é a segunda vez em Rio Preto, é a primeira vez em um rodeio. Então, eu me sinto em casa, assim, nesse meio sertanejo. Eu sou apaixonada pelo sertanejo. Acho que o sertanejo, ele mexe com a alma, mexe com o coração. E o cantor, Gustavo Lima, que comandou a noite, comemorou a casa lotada e relembrou o início da carreira na cidade. Para a gente, é uma felicidade muito grande estar voltando aqui mais uma vez. Praticamente, foi desde que a gente começou a rodar no Brasil inteiro. Foi uma das primeiras cidades que a gente se apresentou. para poucas, pouco mais de duzentas pessoas. Estou vivendo isso e tendo esse retorno do público. Graças a Deus, para onde a gente passa, é lotação máxima, é ingressos cotados. E é bacana demais você ver isso aqui em São José do Rio Preto, porque é uma cidade que é uma cidade formadora de opinião. O público é muito exigente. Então, para a gente chegar aqui e ter tanto de gente, praticamente, quantas pessoas tem aí, Marlos? Quantas pessoas tem aí, mais ou menos? As 25 mil pessoas, para quem, há cinco anos atrás, cantava em barizinho, acho que não tem dinheiro no mundo que paga isso. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.